Fica de 4, nós bota 100 Trepa, 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 trepa Pula, 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 pula Fica na pica, 100 Pocotó, pocotó, pocotó Antes de empezar con este vídeo, quiero decirte que el miércoles programo un directo de prueba, para luego subir el directo normal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo puso criminal Procurso de criminal Já lhe disse play Toda a câmera de color Isso é o que me gusta a mim, a delícia Olha isso Vai ser todas as cartas As cartas azul que vão sair nos vídeos Não sei se você chega a trazer um vídeo sobre isso Sim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, à CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL central e finalize. E a CIDADE NO BRASIL As 1985 Segunda-cierto 1, 2, aqui eu posso... 1, 2, 3, 4... Joda, Mario! Calo, olha aí! Até aí... Já estou devolvendo a formatear. Tchau, tchau!